eu sinto uma tristeza muito 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 profunda de não conseguir sair da cama eu não tenho força nem vontade de fazer nada sinto também uma dor horrível no meu quadril no final do cóccix meus seios incham minhas pernas incham eu tenho crises de dor de cabeça eu começo a gaguejar falando normalmente meu raciocínio se dissolve e é como se a minha mente ficasse completamente confusa é uma espécie de névoa que toma conta de tudo é estranho porque na maior parte do tempo eu sou 100% focada multitarefa e tem uma memória de elefante mas de vez em quando eu não consigo me reconhecer e foi durante o meu tratamento psicológico que eu mandava áudios para minha psicóloga falando pedindo para ela pelo amor de Deus me ajudar porque eu achava que eu estava caindo em depressão de novo com um calendário ela me mostrou que eu estava vivendo um ciclo de sofrimento e melhora daí ela me falou sobre o transtorno disfórico pré-menstrual a TDPM eu nunca tinha ouvido falar nisso comecei a pesquisar como maluca mas é uma síndrome tem vários sintomas tem estudo que vai dizer que 3% das pessoas que menstruam sofrem com a TDPM mas pode ser muito mais do que isso só que os casos são subnotificados ou diagnosticados erroneamente eu mesma anos atrás tinha falado para um ginecologista que eu sentia no período pré-menstrual e ele me tratou como se fosse algo super comum que se resolvia apenas com um remédio para cólica hoje eu sei que era TDPM quando eu resolvi contar o que vivia muitas mulheres vieram falar que sentiam a mesma coisa e elas nunca tinham passado por um profissional que investigasse a possibilidade de TDPM algumas delas não conseguem trabalhar outras não dão conta de cuidar dos filhos nesse período tem que perde emprego outras relacionamento por causa das crises que são cíclicas tem gente que é diagnosticada com bipolaridade e depois descobre que era TDPM eu lembro que eu fiquei morrendo de medo quando descobri o que tinha mas eu fui entendendo fui pesquisando e pensei bom isso vai me acompanhar até os 50 anos eu preciso dar um jeito encontrar uma maneira de sobreviver essas fases existem tratamentos ansiolíticos e antidepressivos também dá para tratar a TDPM com anticoncepcional reposição hormonal e acupuntura mas eu preferi o caminho mais natural possível terapia alimentação e exercício físico me ajuda muito eu caminho nas estrelas todos os dias faço meus alongamentos como muitos vegetais pouco carboidrato e castanhas e bebo água igual um camelo foram 12 anos sem saber o que eu tinha quando eu olho para trás eu penso que tudo teria sido tão mais fácil se eu tivesse sido ouvida gostaria que tivesse me olhado com mais atenção no lugar de dizer com desdém que era só TPM que toda mulher passa por isso que eu precisava ser forte como romantizam por aí hoje eu sei reconhecer quando eu estou na crise e isso me permite me cuidar e me e aí e aí e aí e aí